O corpo humano, tudo, trabalha com cartelhado, não é? Tudo é uma organização conjunta. E nós somos um ser que vivemos nas três dimensões indissolúveis e inseparáveis. A dimensão matéria, a dimensão espírito e a dimensão social, meio ambiente que nós vivemos. Eu não posso admitir, por exemplo, uma pessoa ser saudável, ter a definição de saudável e não ser feliz. Ser saudável e ter um salário que não consegue suprir as necessidades básicas dos próprios filhos. Portanto, quando nós formos abordar esse indivíduo, nós temos que estar com todos esses atores participando dessa abordagem. Por isso que quando o pessoal fala que a saúde é um dever, um direito do povo, um dever do Estado, eu vou mais ainda. É também um dever de cada pessoa ser protagonista da própria saúde. Porque é impossível hoje em dia um profissional da saúde dar conta de todas as necessidades, desejos ou queixas de uma pessoa. Esses núcleos de apoio trazem outras profissões de saúde, como pediatras, nutricionistas, educadores físicos, psiquiatras, psicólogos, farmacêuticos, para trabalhar de forma conjunta com a equipe mínima do Saúde da Família. Mas a ideia é essa, que não é centrar nesse ou naquele profissional, nesse ou naquele especialista. É num serviço de saúde que ofereça uma escuta qualificada, que consiga traduzir a preocupação, o problema, a queixa, para um encaminhamento correto, um encaminhamento que respeite a particularidade da pessoa. Eu tenho uma dieta de duas melhorias. E eu estou gostando bastante justamente por essa questão multidisciplinar. Porque eu não estou vendo coisas isoladas. Eu estou vendo como que a nutrição influencia na prática esportiva e como que tudo isso aliado pode me ajudar. Pelo fato de tanto terem um espaço de desenvolvimento da criatividade, desenvolvimento das relações humanas, desse crescimento, a gente percebe uma diminuição das crises ou mesmo de internações. Às vezes, um artesanato, um bate-papo, uma amizade, vai renovar a sua maneira de pensar. E assim, se for ficar dentro de casa, em cima de remédio, só remédio. O trabalho de pronta-medicinal, ele cresce, por quê? Porque eu não vou para ensinar o povo a usar planta. Eu vou lá resgatar o saber e saber fazer dele, que é a sua ciência e tecnologia. Aí você empodera as pessoas, porque ela se sente valorizada, a autoestima levanta. Aí essa pessoa assume o trabalho. E no Brasil inteiro tem trabalho de planta. Não existe duas pessoas iguais. E para mim, conhecer essa pessoa que é única e exclusiva, eu preciso sim colocar a mão. Eu preciso ter uma escuta qualificada. Tenho tempo para me fazer isso. E hoje eu estou aqui com duas crianças, sem crise de tendinite. E eu fiz o curso de acupuntura, só não exerço no momento, porque agora estou exercendo o meu papel de mãe. Vou corrigir esse meu grau sem o auxílio dos óculos. O paciente utiliza a lente para dormir só. Quando tira a lente, eu acordo enxergando melhor. O optometrista é um profissional preparado para cuidar dos distúrbios visuais todos, em todos os níveis. É o agente que vai determinar qual é a conduta que esse indivíduo vai precisar. Se é uma correção visual, se é uma terapia visual ou se é a assistência de um médico especialista. A relação interdisciplinar é importante, ela sempre vai haver, mas deve-se ter um respeito com cada um desses profissionais. Se você cria uma hierarquia, você acabou com a cooperação. A lei do ato médico significa que o médico vai ter plenos poderes sobre todas as profissões da área de saúde não médica. Ou seja, você para ir aqui ou ir ali, você tem que primeiro passar pelo meu consultório. Minha opinião, nenhuma lei que determine qual é esse ou aquele profissional para ser o gestor de unidades de saúde vai dar certo, vai ajudar na construção de qualquer coisa. Ou vai ser inaplicável ou vai gerar uma série de problemas. Não importa se o conhecimento é oriental, se ele veio da Bahia, se ele veio do Amazonas, se ele está em Brasília, não importa. A ideia é colocar esse conhecimento, que ele seja eficiente, eficaz, juntá-los e colocá-los ao serviço da pessoa. Cada profissional de saúde tem a sua própria legislação. Então eu entendo que dentro da sua própria legislação, atuando honestamente e com competência técnica e científica, eu acho que não tem que haver nenhum mandatário em cima de um psicólogo, de um biólogo, de um fonoaudiólogo e assim por diante. Música 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 Música